A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRO A CIDADE NO BRASIL 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 Ruiz Entra bem, Desarna Carvajal Milidão Chegou bem Para desabar perfeito Olha só a rapaziada Descendo como ele Valverde Mata o ataque Luiz Cito Soares O Inter Miami toca mal Perde a posse Lionel Messi Na dividida Limpa na bola Vinícius Júnior Liso Escapa na marcação Feliz Perdeu a posse da bola Lionel Messi Dividida sem falta Segue o jogo E eu concordo com a arbitragem Vida Era um lance mais difícil Mas eu também achei que não foi só Atenção Bora Escação GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sai mais de um gol Ponto a zero Segue em todos No final do jogo Saiu o replay de gol A defesa deixou o goleiro sozinho Contra os adversários Aí não dá para fazer milagre Lugar Olha lá Campo alto à esquerda Acabando o jogo Última volta do pandeiro Lugar Pará Campo alto Para o lado Prado Vida Prado Prado